O menino Jesus, o menino Jesus nada, tudo, tudo, então como é que é? É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora A ti, o menino Jesus, o menino Jesus Agora pode, pode O menino Jesus não quer que como moro que É parabéns para quem, Alice? Para o menino Jesus Oh! Legenda Adriana Zanotto